Em uma das mais conceituadas instituições de ensino e pesquisas do Brasil, buscamos informações sobre o estudo científico que testou a ação do Top Vita, medicamento com a marca Real H voltado para a saúde dos bezerros. Quando se fala em experimentação científica, uma das grandes aliadas da Real H é a USP, aqui no campus de Pirassununga, na Faculdade de Esotecnia e Engenharia de Alimentos, onde foram realizados alguns experimentos, outros estão em andamento. E é claro, com isso a gente consegue observar a eficácia das tecnologias e também se elas podem passar por aprimoramentos. Quem nos recebe é o prefeito do campus, o professor Arlindo Saran, que é pós-doutor em produção, qualidade de leite e saúde humana. Arlindo foi um dos participantes do estudo com o Top Vita. Isso é uma demanda que chega para nós de desafios que tem com os produtores. Então os experimentos que foram realizados, eles são no intuito de responder ou tentar desenvolver melhor esses produtos para que eles tenham uma aplicabilidade prática. O médico veterinário e doutor em nutrição de ruminantes, Tiago Henrique da Silva, foi quem encabeçou o trabalho publicado no Journal of the Dining Science. Esse estudo foi desenvolvido ainda na minha época de doutoramento aqui na Universidade de São Paulo e foi lançado em busca de soluções para a fase de recria de bezerras da raça holandesa, onde elas têm sofrido na pecuária brasileira com doenças como a tristeza parasitária bovina, distúrbios gastrointestinais e pneumonia. Então, dentre essas doenças, foram testados esses produtos da Real H, onde a gente conseguiu a efetividade em demonstrar epidemiologicamente como a redução da incidência de doenças, principalmente dias em tristeza parasitária bovina, dias em tratamento, por exemplo, e também na incidência de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal. Envolveu 184 animais, logo na fase de desaleitamento, após a saída da casinha individual, no momento em que foram agrupados, que eles foram agrupados em lotes. Então, a partir desse momento, iniciou o fornecimento de uma mistura na ração, na ração misturada total, e esses animais foram acompanhados durante 112 dias. Durante esse tempo, diariamente, era feito o fornecimento no coxo da ração com o suplemento. Foi feito, tomado o cuidado de fazer essa pesquisa em duplo cego, onde os pesquisadores não sabiam qual era o tratamento com o homeopático ou não, para que fossem blindadas, os animais fossem blindados em relação a qualquer viés estatístico. Então, a gente acompanhou esses animais durante 112 dias, diariamente era feito o diagnóstico de doenças e acompanhamento clínico desses animais para verificar a efetividade desse produto sobre essas doenças. A pesquisa contou, entre outros aspectos, que o grupo não tratado apresentou maior risco de incidência de problemas digestivos e maior número cumulativo de dias de tratamento de doenças transmitidas por carrapatos. O intuito do Top Vita é reduzir a tristeza parasitária no pós-desmame das bezerras. Então, a gente, em parceria com a escola, foi feito um trabalho, uma tese de mestrado e doutorado, onde foi avaliado em mais de 200 animais, em lote tratado e controle, animais contemporâneos, foi avaliado o uso desse medicamento com foco na prevenção da tristeza. Principalmente a doença tristeza parasitária bovina, onde tem dois micro-organismos principais envolvidos, que é a babésia e o anaplasma. A gente verificou uma diminuição nos dias em tratamento dos animais que foram tratados com o medicamento homeopático na ração. E, além disso, foi detectada a diminuição na incidência de distúrbios gastrointestinais dos animais tratados. Inicialmente, isso não demonstrou nenhuma melhora no desempenho dos animais, mas foi verificado, nesse estudo que durou, que os animais foram acompanhados até a primeira lactação, foi verificado que 18% das bezerras na fase de novilhas foi reduzida a mortalidade desses animais em 18%, mostrando, então, que há um efeito de longa duração da homeopatia na criação de bezerras e novilhas até, consequentemente, no primeiro parto. Em relação a medidas corporais, maior altura da cernelha e profundidade de corpo foram detectadas em bezerras que usaram o top vita nos dias 28 e 84, respectivamente. Finalmente, maior risco de descarte foi observado no grupo sem top vita durante o período de criação das novilhas. E lá a gente conseguiu reduzir e avaliar, o trabalho está publicado, a gente conseguiu reduzir o risco de uma bezerra de desenvolver a tristeza parasitária em 45%. Reduzimos também e melhoramos a capacidade dela de se adaptar às novas dietas. E nesse trabalho, isso ficou muito bem descrito, muito bem avaliado pelos pesquisadores, esse foi o nosso primeiro passo. A Real H, com esse incentivo à pesquisa que tem sido proposta, com certeza está no caminho certo, é o caminho que deve ser trilhado para testar produtos, é um caminho científico e muito bem conduzido, ela está de parabéns em relação a isso, porque só assim a gente consegue demonstrar a efetividade de um produto, se ele realmente vai ser positivo ou não para o sistema pecuário nacional. Então o que eu acho muito interessante é essa preocupação das empresas, de alguma forma está evoluindo. Então sim, se você não teve o resultado esperado naquele momento, mas aquele resultado ele gera conhecimento, ele gera informação para que a ciência evolua, para que os produtos evoluam. Eu acho a questão aí da parceria com a Real H fundamental, porque ela tem nos procurado e tem essa preocupação com a ciência e com a pesquisa. A Real H, com essa preocupação com a ciência e com a ciência e com a ciência e com a ciência.